Olá, estamos começando mais um Pergunta do Dr. Franco e vamos para a pergunta de hoje. Dr. Franco, recebemos pelo WhatsApp a seguinte pergunta. Sempre ouço falar de propaganda abusiva e de propaganda enganosa. Tem diferença? A primeira questão é a distinção entre propaganda e publicidade. Propaganda se refere a campanhas de vacinação, por exemplo, campanha eleitoral, campanha partidária. E a publicidade, esta sim, se refere à divulgação de um produto. Então aqui nós estamos cuidando de publicidade enganosa ou publicidade abusiva. A publicidade enganosa, o fornecedor, ele dá mais qualidades do que o produto tem ou ele omite defeitos ou capacidade do produto. Como por exemplo, fala que o suco é puro, mas o suco tem água misturada. Fala que o celular é a prova d'água, mas o celular cai numa poça d'água e se danifica. Já na publicidade abusiva, o problema é no entorno. Ou seja, a campanha, ela afronta questões discriminando o sexo, idade, cor. Ela tenta contra a saúde, contra os bons costumes. Como por exemplo, fazer uma publicidade de bombom, mostrando crianças assaltando uma fábrica de bombom. Ou eventualmente o marido, para fazer uma publicidade de lingerie, ele tirando a roupa da esposa para mostrar lingerie. De qualquer forma, seja a publicidade enganosa ou seja a publicidade abusiva, ela é repudiada pela legislação brasileira. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece que essas atitudes são consideradas crimes. E se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.tvosasco.com.br E até a próxima!